Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de Cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui, ao vivo, o romance do Pavão Misterioso. Olha só, este romance, aqui no site do Cordel Teca, aparece como autor o João Melquiades Ferreira da Silva e como editor proprietário o Manuel Camilo dos Santos. No site da Luzeiro, Luzeiro Literatura de Cordel, aparece como autor o José Camelo de Melo Rezende. Depois este vídeo será editado e será postado aqui no canal individualmente pra vocês, beleza? Então depois, lá na frente, caso você veja este vídeo, não pense que é uma repetição da live, não. É que o meu filho vai editar e postar aqui pra vocês. Se você acabou de entrar na nossa transmissão, eu peço a você que deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha, deixe aí o seu curtir, o seu gostei, porque isso ajuda muito aqui o canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Eu vou contar uma história de um Pavão Misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de dois filhos solteiros, o mais velho João Batista, então o filho mais novo se chamava Evangelista. O velho turco era dono de uma fábrica de tecidos com largas propriedades, dinheiros e bons possuídos, deu de herança a seus filhos, porque eram bem unidos. Depois que o velho morreu, fizeram combinação, porque o tal João Batista concordou com seu irmão e foram negociar na mais perfeita união. Um dia João Batista pensou pela vaidade e disse à evangelista, meu mano, eu tenho vontade de visitar o estrangeiro, se não te deixar saudade. Olha que nossa riqueza se acha muito aumentada e dessa nossa fortuna ainda não gozei nada, portanto convém que eu passe um ano em terra afastada. Respondeu o evangelista, Tá, deixa eu corrigir aqui então. Pessoal, o meu filho pediu para eu mexer em uma configuração aqui, porque está estourando o áudio, beleza? Aí eu peço desculpas para vocês, eu vou ter que recomeçar a gravação, porque um dia desses isso aconteceu e depois da gravação feita já, da gravação pronta, o áudio ficou horrível depois que o vídeo ficou disponibilizado. Peço mil desculpas para vocês pessoal, tá bom? Tá bom pessoal? Vou recomeçar a gravação, tá bom? É coisa rápida, realmente peço desculpas. Obrigado filho por avisar aí. É, às vezes não aparece para vocês que o áudio está estourado, mas aparece aqui para a gente, tá bom? Então vamos lá, de novo, peço desculpas mais uma vez. Um, dois, três. Literatura de Cordão, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance e de literatura de cordão para você. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, para gravação do romance O Pavão Misterioso. Depois este vídeo será editado e postado ao vivo aqui para vocês do canal Imagens do Sertão, para aquelas pessoas que não viram a transmissão aqui, possam assistir a este vídeo em outro momento, em momento aí posterior. O autor deste romance, aqui no site do Cordel Teca, consta como sendo o João Melquia de Ferreira da Silva e o editor proprietário, o Manuel Camilo dos Santos. Acontece que no site da editora Luzeiro, consta como é autor o José Camilo de Melo Rezende. Assim, eu, João Carlos Espíndola, que apenas faço a leitura, eu não consigo afirmar com 100% de certeza quem é o autor do romance O Pavão Misterioso. Mas vamos ler aqui, agora, para todos vocês. Peço desculpas para os meus leitores mais uma vez e vamos lá. Obrigado. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, rapitando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de dois filhos solteiros, o mais velho João Batista. Então, o filho mais novo se chamava Evangelista. O velho turco era dono de uma fábrica de tecidos com larga propriedade, dinheiro e bons possuídos. Deu de herança a seus filhos, porque eram bem unidos. Depois que o velho morreu, fizeram combinação, porque o tal João Batista concordou com seu irmão e foram negociar na mais perfeita união. Um dia, João Batista pensou pela vaidade e disse à evangelista, meu mano, eu tenho vontade de visitar o estrangeiro, se não te deixar saudade. Olha que nossa riqueza se acha muito aumentada e dessa nossa fortuna ainda não gozei nada, Portanto, convém que eu passe um ano em terra afastada. Respondeu o evangelista, vai que aqui ficarei, regendo os nossos negócios, como sempre trabalhei, garanto que nossos bens com cuidado os zelarei. Quero fazer-te um pedido, procure no estrangeiro um objeto bonito, só para rapaz solteiro, traz para mim de presente, embora custe dinheiro. João Batista prometeu, com muita boa atenção, de comprar um objeto de gosto do seu irmão, então tomou um paquete e seguiu para o Japão. João Batista, no Japão, esteve seis meses somente, gozando naquele império, percorreu o Oriente, depois voltou para a Grécia, outro país diferente. João Batista, na Grécia, divertiu-se em passear, comprou passagem de bordo e, quando ia embarcar, ouviu um grego dizer, acho bom se demorar. João Batista interrogou, amigo, fale a verdade, por qual motivo o senhor, manda eu ficar na cidade, disse o grego, vai haver uma grande novidade. Mora aqui nesta cidade, um conde muito valente, mais soberbo do que Nero, pai de uma filha somente, é a moça mais bonita que há no tempo presente. E a moça que em que eu falo, filha do tal potentado, o pai tem ela escondida, em um quarto do sobrado, chama-se Creuza e criou-se, sem nunca ter passeado. De ano em ano essa moça, bota a cabeça de fora, para o povo adorá-la, no espaço de uma hora, para ser vista outra vez, tem um ano de demora. O conde não consentiu, outro homem educá-la, só ele, como pai dela, teve o poder de ensiná-la, e será morto criado, que dela ouvia a fala. Os estrangeiros têm vindo, tomarem conhecimento, amanhã ela aparece, ao grande ajuntamento, é proibido pedir-se a mão dela em casamento. Então disse João Batista, agora vou demorar para ver essa condessa, estrela deste lugar, quando eu chegar na Turquia, tenho muito o que contar. Logo no segundo dia, Creuza saiu na janela, os fotógrafos se vexaram, tirando o retrato dela, quando inteirou uma hora, desapareceu a donzela. João Batista viu depois, um retratista vendendo, alguns retratos de Creuza, vexou-se e foi logo dizendo, quanto quer pelo retrato, porque comprá-lo pretendo. O fotógrafo respondeu, lhe custa um conto de réis, João Batista ainda disse, eu comprava até por dez, e se o dinheiro fosse pouco, empenharia os anéis. João Batista voltou da Grécia para a Turquia, e quando chegou em Meca, cidade em que residia, seu mano evangelista, bancanteou nesse dia. Então disse a evangelista, meu mano vá me contando, se visse coisas bonitas, onde andaste passeando, o que me traz de presente, vá logo me entregando. Respondeu João Batista, para ti trouxe um retrato, de uma condessa da Grécia, moça que tem fino trato, custou-me um conto de réis, ainda achei muito barato. Respondeu o evangelista, depois de uma gargalhada, neste caso meu irmão, para mim não trouxe nada, pois retrato de mulher é coisa bastante usada. Sei que há muitos retratos, mas como que trouxe não, vais agora examiná-lo, entrego em tua mão, quando vires a beleza, mudarás de opinião. João Batista retirou o retrato de uma mala e entregou ao rapaz, que estava em pé na sala, quando ele viu o retrato, quis falar, tremeu a fala. Evangelista ficou com o retrato na mão, tremendo quase assustado, perguntou ao seu irmão, se a moça do retrato tinha aquela perfeição. Respondeu João Batista, Creuza é muito mais formosa do que o retrato dela, em beleza é preciosa, tem o corpo desenhado por uma mão milagrosa. João Batista perguntou, fazendo um ar de riso, o que é isto meu irmão, queres perder o juízo? Já vi que este retrato vai te causar prejuízo. Respondeu Evangelista, pois meu irmão eu te digo, vou sair do meu país, não posso ficar contigo, pois a moça do retrato deixou minha vida em perigo. Pessoal, vocês estão comigo? Tem muita gente aí comigo? Deixa o like, deixa o curtir, deixa o gostei, porque é muito importante. Valdeci Raimunda, grande abraço. Grande abraço. Joana Nascimento, grande abraço. Josefa Nunes, minha querida, grande abraço para você, abraço para sua filha Gabriela, para o seu filho Everton. Gê Gê da Ferreira, grande abraço. Moacir Júnior, Tita Rocha, vocês estão comigo aí pessoal? Fala para mim se vocês estão comigo aí. Cíntia Vieira, grande abraço. Vamos lá. João Batista, João Batista falou sério, precipício não convém, do que te serve ir embora, por este mundo além, em procura de uma moça, que não casa com ninguém. Teu conselho não me serve, estou impressionado, rapaz sem moça bonita, é um desaventurado. Se eu não casar com Creuza, fim dos meus dias enforcado. Vamos partir a riqueza, que tenho necessidade, dar balanço no dinheiro, porque eu quero a metade, o que não posso levar, dou-te de boa vontade. Deram balanço ao dinheiro, só três milhões encontraram, tocou dois a evangelista, conforme se combinaram, com relação ao negócio, da firma se desligaram. Despediu-se evangelista, abraçou o seu irmão, chorando um pelo outro, na triste separação, seguindo um para a Grécia, em uma embarcação. Logo que chegou na Grécia, hospedou-se evangelista, em um hotel dos mais pobres, negando assim sua pista, só para ninguém saber que era um capitalista. Ali passou oito meses, sem se dar a conhecer, sempre andando disfarçado, só para ninguém saber, até que chegou o dia da donzela aparecer. Os hotéis já se achavam repletos de passageiros, passeando pelas praças, os grupos de cavaleiros, havia muitos fidalgos chegados dos estrangeiros. Às duas horas da tarde, Creuza saiu à janela, mostrando a sua beleza, entre o conde e a mãe dela, todos tiraram o chapéu em continência à donzela. Estamos juntos, estamos juntos! Quando o evangelista viu o brilho da boniteza, disse, vejo que meu mano quis me falar com franqueza, pois esta gentil donzela é a rainha da beleza. Evangelista voltou aonde estava hospedado, como não falou com a moça, estava contrariado, foi inventar uma ideia que lhe desse resultado. No outro dia saiu, passeando evangelista, encontrou-se na cidade com um moço jornalista, perguntou se não havia naquela praça um artista. Respondeu o jornalista, tem o doutor Edmundo, na rua dos operários, é engenheiro profundo, para inventar maquinismo, é ele o maior do mundo. Evangelista entrou na casa do engenheiro, falando em língua grega, negando ser estrangeiro, lhe propôs um bom negócio, lhe oferecendo dinheiro. Assim disse o evangelista, meu engenheiro famoso, primeiro vá me dizendo, se não é homem medroso, porque eu quero ajustar o negócio vantajoso. Respondeu-lhe o Edmundo, na arte não tenho medo, mas vejo que o amigo quer um negócio em segredo, como precisa de mim, conte-me lá este enredo. Eu amo a filha do conde, a mais formosa mulher, e se o doutor inventar um aparelho qualquer, que eu possa falar com ela, pago o que o senhor quiser. Eu aceito o seu contrato, mas preciso lhe avisar, que vou trabalhar seis meses, o senhor vai esperar, é obra desconhecida, que agora vou inventar. Quer dinheiro adiantado? Eu pago neste momento. Não, senhor, ainda é cedo. Quando terminar o invento, é que eu lhe digo o preço, quanto custa o pagamento. Enquanto o evangelista impaciente esperava, o engenheiro Edmundo toda noite trabalhava, oculto em sua oficina, e ninguém adivinhava. O grande artista Edmundo desenhou nova invenção, fazendo um aeroplano de pequena dimensão, fabricado de alumínio, com importante armação. Movido a motor elétrico, depósito de gasolina, com locomoção macia, que não fazia buzina, a obra mais importante que fez em sua oficina. Tinha cauda como leque, e asas como pavão, pescoço, cabeça e bico, alavanca, chave e botão, voava igualmente ao vento, para qualquer direção. Quando Edmundo findou, disse-lhe o evangelista, sua obra está perfeita, ficou com bonita vista, o senhor tem que saber que o Edmundo é artista. Eu fiz o aeroplano, da forma de um pavão, que arma e se desarma, comprimindo em um balão, e carrega doze arrobas, três léguas acima do chão. Foram experimentar, se tinha jeito o pavão, abriram a alavanca e chave, encarcaram no botão, o monstro girou suspenso, maneiro como balão. O pavão de asa aberta, partiu com velocidade, cortando todo o espaço, muito acima da cidade, como era meia-noite, voaram mesmo à vontade. Então disse o engenheiro, já provei minha invenção, fizemos a experiência, tome conta do pavão, agora o senhor me paga, sem promover discussão. Perguntou o evangelista, quanto custa o seu invento, dê-me cem contos de réis, achas caro o pagamento? O rapaz lhe respondeu, acho pouco, dou duzentos. Edmundo ainda deu-lhe, mais uma serra azogada, que serrava caibro e ripa, e não fazia zoada, tinha os dentes igual navalha, de gume bem afiada. Deu um lenço enigmático, que quando Creuza gritava, chamando pelo pai dela, então o moço passava, ele no nariz da moça, com isso ela desmaiava. Então disse o jovem turco, muito obrigado, fiquei, do pavão e dos presentes, para lutar me armei, amanhã, à meia-noite, com Creuza conversarei. À meia-noite, o pavão do muro se levantou, com as lâmpadas apagadas, como uma flecha voou, bem no sobrado do conde, na cumieira pousou. Evangelista em silêncio, cinco telhas arredou, um buraco de dois palmos, caibros e ripas serrou, e pendurado numa corda, por ela se escorregou. Chegou no quarto de Creuza, onde dormia a donzela, debaixo de um cortinado, feito de seda amarela, e ele, para acordá-la, pôs a mão na testa dela. A donzela estremeceu, acordou no mesmo instante, e viu um rapaz estranho, de rosto muito elegante, que sorria para ela, com um olhar fascinante. Então Creuza deu um grito, papai, um desconhecido, entrou aqui no meu quarto, sujeito muito atrevido, venha depressa, papai, pode ser algum bandido. O rapaz lhe disse, moça, entre nós não há perigo, estou pronto a defendê-la, como verdadeiro amigo, venho é saber se a senhora quer casar, venho saber é da senhora, se quer casar-se comigo. O jovem puxou o lenço, no nariz dela encostou, deu uma vertigem na moça, de repente desmaiou, e ele subiu na corda, chegando em cima, atirou. Ajeitou os caibros e ripas, e consertou o telhado, e montado em seu pavão, voou bastante vexado, foi esconder o aparelho, aonde foi fabricado. O conde acordou aflito, quando ouviu essa zoada, entrou no quarto da filha, desembaiou a espada, encontrou assim sentido, dez minutos desmaiada. Percorreu todos os cantos, com a espada na mão, berrando e soltando pragas, colérico como leão, dizendo aonde encontrá-lo, eu mato esse ladrão. Creuza disse-lhe, meu pai, pois eu vi neste momento, um jovem muito elegante, me falando em casamento, não vi quando ele encantou-se, porque deu-me um passamento. Disse o conde, neste caso, tu já estás a sonhar, moça de dezoito anos, já pensando em se casar, se aparecer casamento, eu saberei desmanchar. Evangelista voltou, às duas da madrugada, assentou o seu pavão, sem que fizesse zoada, desceu pela mesma trilha, na corda dependurada. Estamos ao vivo, direto, direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Gabriela Nunes, Joana Nascimento, Ivone Moreira, muito boa noite, eu vou pedir pro meu filho avisar pra mim aí quando o pessoal entrar, tá bom, meu? Tá bom, Moisés? E Creuza estava deitada, dormindo o sono inocente, seus cabelos como um véu que enfeitava puramente, como um anjo terreal que tem lábio sorridente. O rapaz, muito sutil, foi pegando na mão dela, então a moça assustou-se, ele garantiu a ela que não era malfasejo, não tenhas medo, donzela. A moça interrogou, disse quem é o senhor, disse ele sou estrangeiro, lhe consagrei muito amor, se não fores minha esposa, a vida não tem valor. Mas Creuza achou impossível o moço entrar no sobrado, então perguntou a ele de que jeito tinha entrado, e disse vás me dizendo, se és vivo ou encantado. Como eu lhe tenho amizade, me arrisco fora de hora, moça não me negue o sim, a quem tanto lhe adora. Creuza aí, gritou papai, venha ver o homem agora. Ele aí passou-lhe o lenço, ela caiu sem sentido, então subiu pela corda, por onde tinha descido, chegou em cima e disse, o conde será vencido. Ouviu-se tocar corneta e o brado do sentinela, o conde se dirigiu para o quarto da donzela, viu a filha desmaiada, não pôde falar com ela. Até que a moça tornou, disse o conde, é um caso sério, sou um fidalgo tão rico, atentado em meu critério, mas nós vamos descobrir o autor deste mistério. Minha filha, eu já pensei em um plano bem sagaz, passa esta banha amarela na cabeça desse audaz, só assim descobriremos este anjo ou satanás. Só sendo uma visão que entra neste sobrado, só chega a meia-noite, entra e sai sem ser notado, se a gente deste mundo usa feitiço encantado. Evangelista também desarmou seu pavão, a cauda capota o bico, diminuiu a armação, escondeu seu motor em um pequeno caixão. Depois de 60 dias, alta noite em nevoeiro, Evangelista chegou no seu pavão bem maneiro, desceu no quarto da moça, a seu modo traiçoeiro. Já era a terceira vez que Evangelista entrava, no quarto que a condessa, a noite se agasalhava, pela força do amor, o rapaz se arriscava. Com pouco a moça acordou, foi logo dizendo assim, tu tem dito que me ama, com um bem querer sem fim, se me amas com respeito, te senta junto de mim. Evangelista sentou-se, pôs a conversar com ela, trocando riso e esperava a resposta da donzela, ela pôs a mão na cabeça, passou a banha amarela. Depois Creusa levantou-se, com vontade de gritar, o rapaz tocou-lhe o lenço, sentiu ela desmaiar, deixou-a com uma síncope, tratou de se retirar. E logo o Evangelista, voando da cumieira, foi esconder o seu pavão, nas folhas de uma palmeira, disse na quarta viagem, levo a condessa estrangeira. Creusa então passou o resto, da noite mal sossegada, acordou pela manhã, meditativa e cismada, e se o pai não perguntasse, ela não dizia nada. Disse o conde, minha filha, parece que estás doente, sofreste algum acesso, porque teu olhar não mente, o tal rapaz encantado, te apareceu certamente. E Creusa disse, papai, eu cumpri o seu mandado, o rapaz apareceu-me, mas achei o delicado, passei-lhe a banha amarela, e ele saiu marcado. O conde disse aos soldados que a cidade patrulhassem, tomasse o chapéu dos homens, que nas ruas encontrassem, um de cabelo amarelo, ou rico ou pobre pegassem. Evangelista trajou-se com roupa de um alugado, encontrou-se com a patrulha, o seu chapéu foi tirado, viram de cabelo amarelo, gritaram esteja intimado. Os soldados lhe disseram, cidadão não estremeça, está preso à ordem do conde, e é bom que não se cresça, vai à presença do conde, se a homem não esmoreça. Você hoje vai provar, por sua vida responde, como é que tem falado com a filha do nosso conde, quando ele lhe procura, onde é que você se esconde? Respondeu o evangelista, também me faça um favor, enquanto eu vou me vestir, minha roupa superior, na classe de homem rico, ninguém pisa o meu valor. Disseram, pode mudar, sua roupa de nobreza, a moça bem que dizia, que o rapaz tinha riqueza, vamos ganhar umas luvas, e o conde uma surpresa. Seguiu logo o evangelista, conversando com a guarda, até que se aproximaram de uma palmeira copada, então disse, evangelista, minha roupa está trepada. E os soldados olharam, em cima viram um caixão, mandaram ele subir, e ficaram de prontidão, pegaram a conversar, prestando pouca atenção. Evangelista subiu, pôs o dedo no botão, seu pavão de alumínio, ergueu logo a armação, dali foi se levantando, seguiu voando o pavão. E os soldados gritaram, amigo, o senhor se desça, deixe de tanta demora, é bom que não aborreça, se não com pouco uma bala, visita a sua cabeça. Então mandaram subir, um soldado de coragem, disseram, pegue na perna, arraste com a folhagem, está passando da hora de voltarmos da viagem. Quando o soldado subiu, gritou, perdemos a ação, fugiu o moço voando, de longe vejo um pavão, zombou de nossa patrulha, aquele moço é o cão. Voltaram e disseram ao conde, que o rapaz tinha encontrado, mas do olho de uma palmeira, o moço tinha voado, disse o conde, pois é o cão, que com Creuza tem falado. Creuza, sabendo da história, chorava de arrependida, por ter marcado o rapaz com banha desconhecida, disse, nunca mais terei sossego na minha vida. Disse Creuza, ora papai, me priva da liberdade, não consente que eu goze a distração da cidade, vivo como criminosa, sem gozar a mocidade. Aqui não tenho direito de falar com um criado, um rapaz para me ver, precisa ser encantado, mas talvez eu ainda fuja deste maldito sobrado. O rapaz que me amou, só queria vê-lo agora, para cair aos seus pés, como uma infeliz que chora, embora que eu depois morresse na mesma hora. Eu bem sei que para ele, não mereço confiança, enquanto ele vinha aqui, ainda eu tinha esperança de sair desta prisão, onde estou desde criança. Às quatro da madrugada, evangelista desceu, Creuza estava acordada, nunca mais adormeceu, a moça estava chorando, o rapaz lhe apareceu. O jovem cumprimentou-a, deu-lhe um aperto de mão, a condessa ajoelhou-se, para lhe pedir perdão, dizendo, meu pai mandou-me, eu fazeste a traição. O rapaz disse, menina, a mim não fizeste mal, toda moça é inocente, tem seu papel virginal, cerimônia de donzela, é uma coisa natural. Todo meu sonho dourado, é fazer-te minha senhora, se queres casar comigo, te arruma e vamos embora, senão o dia amanhece e se perde a nossa hora. Se o senhor é homem sério, é comigo que é casar, pois tome conta de mim, aqui não quero ficar, e se eu falar em casamento, meu pai manda me matar. Quem importa que ele mande, tropas e navios pelos mares, minha viagem é aérea, meu cavalo anda nos ares, nós vamos sair daqui, casar em outros lugares. Creuza estava empacotando, o vestido mais elegante, o conde entrou no quarto, e dando um berro vibrante, gritando, filha maldita, vais morrer com teu amante. O conde, ranchindo os dentes, avançou com um passo extenso, deu um pontapé na filha, dizendo, sou eu quem venço, logo no nariz do conde, o rapaz passou o lenço. Ouviu-se o baque do conde, porque rolou desmaiado, a última cena do lenço, deixou magnetizado, disse o moço tem dez minutos, para sairmos do sobrado. Te disse Creuza, estou pronta, já podemos ir embora, e subiram pela corda, até que saíram fora, se aproximava a alvorada, pela cortina da aurora. Com pouco o conde acordou, viu a corda pendurada, na coberta do sobrado, distinguiu uma zoada, e as lâmpadas do aparelho, mostrando a luz variada. E a gaita do pavão, tocando uma rouca voz, o monstro de olhos de fogo, projetando seus faróis, o conde mandando praças, disse a moça é contra nós. O conde mandando pragas, disse a moça é contra nós. Os soldados da patrulha, estavam de prontidão, um disse vem ver fulano, aí vai passando o pavão, o monstro fez uma curva, para tomar direção. Então dizia um soldado, orgulho é uma ilusão, um pai governa uma filha, mas não manda no coração, pois agora a condecinha, vai fugindo no pavão. O conde olhou para a corda, é o buraco no telhado, como tinha sido vencido pelo rapaz atilhado, adoeceu só de raiva, morreu por não ser vingado. Logo que a evangelista foi chegando na Turquia, com a condessa da Grécia, fidalga da monarquia, em casa de seu irmão, casaram no mesmo dia. Em casa de João Batista, deu-se grande ajuntamento, dando vivas ao noivado, parabéns ao casamento, a noiva teve retreta, com visita e cumprimento. Enquanto o evangelista gozava imensa alegria, chegava um telegrama da Grécia para a Turquia, chamando a condessa Creuza, pelo motivo que havia. Dizia o telegrama, Creuza vem com teu marido, receber a tua herança, pois o conde é falecido, tua mãe deseja ver o genro desconhecido. A condessa estava lendo, com o telegrama na mão, entregou a evangelista, que mostrou ao seu irmão, dizendo vamos voltar, por uma justa razão. De manhã, quando os noivos acabaram de almoçar, e Creuza em traje de noiva, pronta para viajar, de palmavel e capela, pois só vieram casar. Diziam os convidados, a condessa é tão mocinha, e vestida como noiva, torna-se mais bonitinha, está com um buquê de flor, séria como uma rainha. Os noivos tomaram assento no pavão de alumínio, e o monstro levantou-se, foi ficando pequenino, continuou o seu voo, no rumo de seu destino. Na cidade de Atenas, estava a população, esperando pela volta do aeroplano pavão, ou o cavalo do espaço, que imita um avião. Na tarde do mesmo dia, que o pavão foi chegado, em casa de Edmundo, ficou o noivo hospedado, seu amigo de confiança, que foi bem recompensado. E também a mãe de Creuza, já esperava vexada, a filha mais tarde entrou, muito bem acompanhada, de braço com o seu noivo, disse, mãe, estou casada. Disse a velha minha filha, saíste do cativeiro, fizeste bem em fugir e casar no estrangeiro, tome conta da herança, meu genro é o meu herdeiro. Fim, mais uma vez, aqui no site Cordel Teca, consta o folheto de 1989, que teria sido composto, meu amigo Branco Marinho, em Campina Grande, Campina Grande, no dia 28 de 3 de 1959, aproximadamente aí 60 anos atrás. Mais uma vez, aqui aparece o João Melquiades Ferreira da Silva, como autor deste romance. João Melquiades Ferreira da Silva. Lá no site da Luzeiro Cordel, a maior editora de Cordel do Brasil, aparece como autor, de fato, o nome do autor lá é o José Camilo de Mello Rezende, como falou aí o meu amigo Branco Marinho. É isso aí, meus amigos, estamos ao vivo, direto, direto do Cordel do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. E aí, meus grandes amigos, quem está aqui comigo? Oi? Quem está aqui? Os bem-vindos estão aí no chat. Hum. Os bem-vindos? Como assim? As mensagens de bem-vindos do pessoal que tem o tempo, está tudo no cheiro, sabe? Hum, entendi. Ah, filha, eu entendi. As mensagens de bem-vindo, é esse pessoal que entrou aqui. Aí, você deu bem-vindo, é isso? Entendi. Deixa eu procurar o pessoal que entrou aqui, então, para dar o bem-vindo. A Raila Telles! A Raila! A Raila, acho que está comigo aí. A Joana Nascimento, Mariene Santos, Neuza Oliveira! Oh, Neuza Oliveira! Tudo bem? Neuza, você ainda está comigo aí, Neuza? Ainda está aí comigo? Neuza Oliveira! A Neuza Oliveira, pessoal, ela é filha da Dona Maria Conceição e do seu Antônio do Poró, que é onde eu vou comer galinha gorda lá. Eu vou passar 30 dias na sua casa aí, na casa da sua mãe, do seu Antônio do Poró, seu pai, só comendo galinha gorda. Eu quero que vocês preparem 30 capão aí, que cada dia vai ser um capão. Cada dia, tá bom? Maria N. Santos, Joana Nascimento, Maria de Jesus, Sebastiana Silva Santos Araújo,